Yeah, yeah, yeah Amigo, cadê os que asiáticos, que europeus, que americados Que se viga que o manã largue a Europa, bebe, salve A roupa de têna certeza, alguma linda bisou com um gana rico Acaba a cefa que dá pum pra rico, ah Grava as dreads, ok? I have a dream, têna fé O dia de a bolso da cefa Vida que têna têna certeza de como é da rico que cefa Troca com o cunicadinho pra cefa Benebis pra pagar do que cefa Subi palco, vibra palco, ria de palco De pus pra pagar do que cefa Eca euro, dular, eca libra Eca rand Eca nairai, eca dirac Eca rupiah Eca dalas, mpattaca Eca real Eca rublo Eca yuan Ecefa Cefa que dá pum pra rico Cefa Cefa que dá pum pra rico Cefa Cefa que dá pum pra rico Cefa Cefa que dá pum pra rico A ontem era uma dúvida, dúvida, gosto e certeza A viada com essa perda de cabeça, diretor de 4 empresas Minha filha da Winnie não tem 100 bar, de apartamento de Portugal Pensada de Carla com Mariana não tem salário mínimo nacional E um gajo que tem tempo, uma imagem, espaço pra papia, não me dê No cabeça leve, preguiçoso, fraco, nunca tem força pra não me dê A ontem é gestor de conta, o patrão eu faz Salário de minha funcionário não tem salário, não tem funcionário, não tem funcionário O gajo também cê garande, o gajo tá agigarande O gajo não escreve garande, se continua assim já corta da garande Cê faz agenda pro parco, cê faz agenda pro parco, juro cê faz agenda pro parco Cê faz, cê faz, cê faz agenda pro parco Cê faz, cê faz agenda pro parco Sefa! Sefa! Sefa que não é bom para rico! Vamos continuar pegando atrás um gajo enquanto um pegando atrás e Sefa! Se Sefa está no antigo preciso, um conto a voz, não é que bosta! Sefa que não é bom para rico! Cada vez que um concurso pinta confirmar niggas e bosta! Eu posso ganhar com 1 milhão, mas eu mandei no meu ex-primo tanto tanto! J'ai portado o braço, mas niggas que passa, Oui, j'embrasse o game como o Barça, Eu sei que tu não creio, mas não preciso de roupa, Eu lhe deixo no douto, como quando tu baça em boca, Conex-se seguro, um castelo e não batido, Niggas-se seguro, um gajo, você não é tisse e conta, Mas todas linhas que você pegaram nem pegando nos trabalhos são os milhamentos que já são pulados e a ca fear川 Marca essaança é realmente brisa, Um gajo está a pensar grande. Um gajo está a agirante. Quem vêie, garante. Um gajo está esquerda garante e isso continua לו? Tem um bolso grande Видialmente que seu preço é gigante. Essa Sufça é uma planta de risco! 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 Essa Sufça é uma planta de risco que você faça... Não é rico, não é rico você faz... Não é rico, não é rico que você faz... Narreco, narreco, Josefa, narreco, Josefa Narreco, narreco, Josefa, narreco, Josefa Menos de informações suficientes Diga, mano Vamos lá, narreco, Josefa Narreco, Josefa Cuidado Amém.